E aí pessoal, beleza? Hoje é dia 16 do 5, 1 hora da tarde, tô aqui trabalhando, respondendo os comentários do canal, vou começar a responder agora, mas eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Quem assistiu o Gran Turismo 1 vai lembrar que eu fiquei boa parte da série do Gran Turismo falando da FTO Castrol Sagrada. E cara, eu joguei muito offline, muito, muito, e essa madrugada eu consegui esse carro. Pra quem quiser conseguir ele, vou falar pra vocês aonde eu consegui. Nesse campeonato aqui, USA vs Japão, eu consegui com o Subaru Empresa. Eu fiz várias vezes com Dodge Viper e eu só ganhava outros Dodge Viper, várias vezes eu fiz. E quando eu fiz com o Subaru Empresa, eu ganhei a Lenda Airosa, vou mostrar aqui pra vocês, a Sagrada. Aí o que acontece? Eu vou reupar o Gran Turismo 1, ó linda, ó a traseira desse carro, gente. Olha isso. Lindo demais, mano. Eu vou reupar o Gran Turismo 1 e 1. E os últimos vídeos do Gran Turismo já serão vídeos novos, fazendo umas gameplays aleatórias com a FTO Castrol Sagrada. Deixa eu ver se eu mostro pelo menos o ronco dela pra vocês, tá? Por uma pistinha qualquer aqui, ó. Tô com a mão só no controle. Pode ser. Não, aqui vai demorar pra caramba. Não, pode ser. Pode ser. Só pra vocês sentirem o drama aqui, beleza? Não vai ter corte, não vai ter nada. É vlog besta do dia. Só lançar só eu aí, ó. E aí, beleza? Coisa de trampo aqui no reflexo, né, ó. Tô trabalhando, pessoal. Tô trabalhando. Tô de brinques, não. Só pra vocês escutarem o ronco da linda. Bora, prezinho. Vamos? Aí. Sente, sente. Deixa eu aumentar. Escuta só. Uma mão só, hein. Uma mão só, mano. Ah, uma mão só. Ah, mano, uma mão só. Se liga, se liga, se liga. Claro que eu vou cacetar o carro, né, mano. Jogando com uma mão só, como? Uou! Deu pra sentir o drama dessa belezinha, né? Olha que carro lindo, tiozão! Então, pessoal, vou arreupar o Grand Turismo. Grand Turismo 1. E no finalzinho do Grand Turismo 1, eu vou... fazer algumas gameplays aleatórias com a FTO Castrol Sagrada! Uuuuuh!